É isso aí rapaziada, tamo aqui, ao vivo, ao vivão, pra gravar mais um react, e cê já viram quem tá aqui, hein, olha ele lá. Sabe rapaziada, ó o Scar com a machucada aí, ó. Já machucou? Já começou o jogo? Já deram o palpite, né? Vá no palpite rapidinho pra vocês. 6x0 primeiras hoje rapaziada. Eu não lembro também, tem que vai lá na live ver, tá bom? Vamos ver o jogo que já começou rapaziada. É outro cara no chão já, mano. A escalação do react de hoje, começa com ele, que não veio, Alan Pepe bota o x dele, vem o irmão Pepe, com o vintese, né, a camisa vintese dele, batata com o foco no ar, mostra o símbolo, batata, e o Felipe, que acha que tá em Roma, vamos pro socão. O fã não vai ser cruzar pro Rony, né? Aqui eu tenho só rio. Puta, mas acho que eu tô sentindo que hoje eu tô no momento pra raspar o cabelo do batata todinho, né? Porque, mano, ele é lei do ex, ele tá ensabuado. 3 gols, mano, mas não dá. Então, foi isso, é a moda. Muito difícil, de tão difícil que é, essa aposta você pode fazer. É só se tiver um, dois, três pênaltis. É a valentícia, ele tem que agachar, deu. Boa bola. Ah, bate. Meu Deus do céu, velho, meu Deus do céu, velho, puta que pariu a baseada, mano. Caralho. Patrick, parabéns, moleque, ó, parabéns, garoto, parabéns, mano. Caralho, que golaço. Mano, ele não vai fazer um passe, eu ia xingar ele, é fã, não cê dá que juntar, caralho. Olha que jogada, velho. Nossa, caralho, que golaço, velho. Olha, golaço do céu, velho. Esse é o Palmeiras, esse é o Palmeiras que eu quero. Gol legal, Cornos, só eu jogando aí. Não é só legal, viu, moço. Foi super legal. Gol lindo. E Palmeiras 10, rapazes. Pior que assim, né, mano, na moral, hoje eu cheguei já tranquilaço, sabendo que a gente ia ganhar o jogo, tá ligado? Então, ou... Sem maldade. Eu não apresentaria cartão amarelo, porque é o final do escorregão, ele não pega com... Que escorregão, mano? Onde que ele escorregou, velho? 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 Não vai dar pra nem... Olha isso, mano. Onde que ele escorregou, prendeu a perna do vinho, mano? Não acho como lá, aqui, mano. Cara, o que é que esse imbecil que tá comentando a arbitragem, qual que é o problema que ele tem, mano? Tipo assim, o cara vê essa imagem e ele continua com a ideia dele, não vai ficar com a imagem, mano. Não desconsiderando que se ele quisesse aplicar cartão amarelo, também poderia. Caralho, poderia. Ai, pro inferno, mano. Tá de sacanagem. Vai tomar atrás. Gol. Calma. Escarpinha. Bateu na trave. Mas na real demorou pra chegar, né? Eu achei que a bola ia ser mais rápida. Bateu na rede e na trave. O que ele vai falar no goleiro? Gol. Gol, caralho. Não tava, não tava. Ah, ele não tocou na bola, não, né? Ah, aqui não vai comemorar, Rony. Nunca faz gol, quando faz tem que comemorar. Ah, caralho. Os caras vão fingir que ele dá o cambalhoto, os caras vão fingir que ele dá o goleoto. Vai no cu, vai Rony. Mas, mano, eu vou falar a real, eu acho que a hora é isso. Ah, claro, velho. Não, eu não concordo, eu comemorizo. Não, eu comemorizo, eu comemorizo. Ah, aqui eu faz gol. O que aconteceu, mano? Esse goleirinho tá caroitando. Quem foi você? A bola ia entrar, mano. A bola já tava dentro. É, mano, tava dentro já. Não, eu fiquei puto que ele tocou porque eu achei que ele tivesse pedido. Ele fez gol de barriga, amigo. Vamos, caralho. A bola já tava dentro, mano. Quem foi que tocou lá dentro? Foi o menino? O menino. Olha, tudo torto, deitou no ar, mano. Mano, se for pra esse caso aí, que foi vindo no ar, eu tenho um... Rapaz, que pariu. Quem chutou essa bola aí? Rapaz, porra. O escarpeiro tá demais, hein? Parece um Jeca Tatu com esse cabelo dele. Olha, parece que saiu da roça. Ele veio jogar, mano. Parece o Chiririca. Espero que não. É o corno que tá falando aí. É. Isso aí, cara. Ó. Aí, rapaziada, agradecer o Thiago, ó. Artes do Thiago, ó. Mandou aqui, ó, papel, ó. Saudações. A partir de agora os reacts tiverem reis de pelo menos não serão, porque a breza esquentou. Mandou pra gente aqui, ó, cada um um copinho, ó. Tem o do Alan. Tem até o do Fernando veio aqui. Do Insta Verde. E o Donati já tá com a sua aí, ó. Já botou a brezinha aí dentro, né, Donati? Vamos ver se funciona. Cadê o nome lá? Tá funcionando? Foi de bola, Thiago. Foi de bola. Obrigadão, hein, Thiago. Valeu, ó. Aqui, ó, meu, ó, batata. Show, ó. Você que quiser, você que quer o seu copinho assim, ó, é só falar com o Thiago, hein, ó. Artes do Thiago. Faz tudo pra você, hein, rapaziada. Tá tomando um bagulho diferente aqui. Tá funcionando? Mas tá funcionando também. Muito bem aqui. Tá funcionando. Valeu, Thiago. Obrigado aí. Vou tomar essa breja aqui e ver no palestra, hein. É, hein. É, cara. Vem fora pra área. Gabriel Medino levantou! Tô na cara. Gol! É o louco. Batalha. 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 Mais um desse menino. Você vai estar carreguinho amanhã, papai. Ah, louco. Ah, louco. Mais um, louco. Mais um. Mais um, louco. mas eu tenho certeza que se entrar no grupo agora o pessoal vai estar falando isso vamos dar uma olhada aqui, mano, porra cara de cabeça, é louquinho, mano olha lá, aqui, paulão vocês não viram, né, paulão? viram os outros, mandou, batata careca, filha você quer inventar uma porta pra mim, mano? vai dar muito view, tem que fazer mano, seu porra caralho, batata mano, esse não pode fazer mais um, batata eu tô sem ponta mano, esse não pode fazer mais um, batata eu tô sem ponta, né não mas não põe salário, chato pra porra, velho todos nos dias, tem dinheiro ó, pô, maravilhoso isso aí, Ronielson, isso aí cara, mas aí é foda, né, mano? você não deu cartão lá? vai dar amarelo ah, então mas aí, aí, aí... ah, vai com ferro, velho caralho, mano, porra, velho caralho bombado desgraçado bombado desgraçado, mano caralho vai fazer a saída de bola e o Vinha vai poder jogar um pouquinho mais né, ficou muito com o terceiro quem vai rodar é você caralho, vocês sentem tudo? ah, acabou, né boa, boa boa, boa rapaz que saída mano mano, ó, tirando essa saída que foi individual e o chute lá que o outro furou no começo do jogo não deu uma chance pros caras, mano Vinha na esquerda Danilo Danilo Lucas Lima Lucas Lima 424 não, Lucas Lima sai ele tá o... que bola, mano caralho, que bola aaaah que pedido aaaah ah, caralho aaaah 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 é isso aí rapaziada vitória do paleta, tranquila né tranquilinha né Pepe vitória tranquila no primeiro tempo ainda né Dorati é, tô em dúvida se foi jogo treino se valeu a vitória foi bom foi bom mesmo hein é, gostou Pepe do jogo? cara, feliz né cara o time tá jogando bola mano independente se o time do Atlético não tomou conhecimento foi pra cima mostrou, cara variações de tudo que é jeito de jogada e cara, beleza pela cara é isso aí, agradecer o Thiago também pelo presente aí você que quer a sua caneca né caneca, como é que se diz? térmica né você entra em contato com o Thiago eu vou deixar até na descrição aí o rapaziada que quiser demorou rapaziada quer mandar um abraço pra alguém Dorado? mandar um abraço pra todo mundo que é do grupo da Teor de Verde aí sim hein você que não é do grupo você tem que entrar no seu grupo hein pra isso seja membro se inscreva no canal ative o sino compartilhe com o seu amigo com a sua família tá bom? é nóis rapaziada e o Abel salvou esse cabelinho e se eu vou e continua não ia fazer não ia fazer valeu rapaziada fui